Com a introdução dos novos carros, a principal ideia da FIA e da Fórmula 1 é que eles possibilitem mais perseguições e ultrapassagens, e que essas brigas por posições não dependam tanto do DRS como acontece até hoje. E nos primeiros dias de testes, alguns pilotos aproveitaram para testar se, na prática, as ultrapassagens realmente ficaram mais possíveis. E em determinada parte dos testes, Russell e Norris treinaram juntos para saber como seria para o piloto de trás tentar ultrapassar, e eles nos passaram notícias boas e notícias ruins ao mesmo tempo. Russell conta, Acho que a perseguição está melhor, mas o efeito do vácuo diminuiu bastante, então eu realmente não sei. Cheguei bem atrás de Lando, estava só um ou dois carros atrás dele e não consegui pegar ele na reta, então isso foi um pouco preocupante. Norris também confirmou que sentiu a mesma coisa, que se aproximar está mais fácil, e que os carros podem se manter por mais tempo próximos um do outro durante uma disputa, mesmo em curvas, algo que era um problema na última geração de carros, mas que realmente as ultrapassagens ainda não estão muito fáceis de serem realizadas. Mas e aí, será que toda essa mudança terá mesmo resultado na Fórmula 1?